Você já teve medo de escrever uma palavra e não sabia se era com letra maiúscula ou letra minúscula? Porque tem algumas especificações assim pra você escrever algumas palavras com letra maiúscula ou letra minúscula, né? E não necessariamente é só no começo de uma frase e nem só nomes de pessoas. Tem outras regrinhas pra você escrever. Então, neste vídeo aqui hoje eu vou te ajudar a entender quando você usa letra maiúscula em algumas palavras na redação. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chaipa, de português e redação aqui da Redação Online e eu toda semana apareço aqui pra vocês com uma dica nova, com um vídeo, com algo que ajuda vocês a melhorar a escrita, né? Assim como a nossa plataforma corrija a sua redação e te deixa afiadinho pra você saber, né? O que você errou e o que você tem pra melhorar. Aqui a gente também dá muitas dicas pra vocês. Você que segue a gente nas redes sociais, você que segue a gente no TikTok, no Instagram, sempre tem dica nova. Aqui tem vídeo todos os dias. Então, não deixa, né, de curtir, de ficar inscrito aqui no canal, de deixar o seu like, ativar a notificação. Porque assim você tá sempre por dentro de todo o conteúdo novo que aparece aqui. E agora a gente vai pra quê? Pra essa tal de letra maiúscula na redação. Quando eu uso letra maiúscula na redação do Enem ou outros vestibulares também? Primeira dica, né? Você utiliza a letra maiúscula ok no início de período. Então, toda vez que começa o parágrafo, depois de um ponto final, você começa com letra maiúscula. Nomes de pessoas, você começa com letra maiúscula. Até aí não tem nenhuma dúvida. Até aí tá tudo certo. A maioria das pessoas não tem essa dúvida. Agora, as dúvidas vêm aqui, ó. Primeiro, datas comemorativas ou dias de feriado ou dias que são muito representativas. Datas importantes. Se eu falo assim, 7 de setembro. 7 de setembro. O 7 e o setembro ficam com letras maiúsculas. Se eu falo dia da independência. Talvez eu não saiba falar a data específica, mas eu digo dia da independência. Também é com o dia e o independência com letras maiúsculas. Então, sempre que for uma data comemorativa, Páscoa, Natal, você vai usar letra maiúscula. O segundo item pra você utilizar letra maiúscula são períodos, eras geográficas, idades históricas. Como assim? Se você vai citar, fazer uma alusão, falar da pré-história. Pré-história com letra maiúscula. Idade média. Idade média toda com letra maiúscula. Era cenozoica. Toda com letra maiúscula. Então, sempre que você tem uma data, ok. Sempre que você tem o nome de um período. Era medieval, chai, também. Idade média, pré-história. Idade da pedra. Uma data, o nome, quer dizer, que traz o nome de um período histórico, uma era geográfica, sempre com letra maiúscula. Terceira utilização. Nomes de disciplinas. Matemática, língua portuguesa, que a gente ama. Geografia, história, direito constitucional. Os nomes das disciplinas também, sempre com letra maiúscula, tá? Porque é como se fossem considerados os nomes próprios, digamos assim. Que é o nome de uma disciplina. Depois, a gente também tem um uso muito frequente na redação, que é quando você cita uma obra. Os títulos. Então, o título de um filme, o título de um livro, o título de uma série, tá? De um documentário. Você sempre vai citar com letra maiúscula, tá? Vamos lá. Um que eu já comentei aqui com vocês, o Absorvendo o Tabu, né? Que é um documentário. Vai ficar com letra maiúscula. Se você quiser citar Sex Education, lá da Netflix, na sua redação, vai ter que colocar em letra maiúscula. Poxa, Shai, é um estrangeirismo. Será que eu traduzo? Não. Você coloca o texto, o título integral, que ali não é uma palavra estrangeira, mas você não vai usar um estrangeirismo. Você está usando um título. Então, não precisa ter medo, tá? Títulos, vocês tanto coloquem o nome integral, o nome como é, o nome que está lá na ficha catalográfica, quanto colocam eles sempre, sempre, sempre em letra maiúscula. A gente ainda tem, para usar na redação, com letra maiúscula, os corpos celestes. Então, se você falar da Terra, da Lua, do Sol, da Via Láctea, você vai colocar com letra maiúscula, tá? Então, se você falar da Terra enquanto planeta, enquanto corpo celeste, não a Terra que você pega na mão assim. Mas a Terra enquanto planeta, enquanto corpo celeste, tá? Você vai usar a letra maiúscula. Quase finalizando ainda, a gente tem leis e normas. Então, todas as vezes que você cita uma lei na sua redação, por exemplo, a Lei Maria da Penha. O Lei Maria da Penha, em letra maiúscula. E o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso, sempre em letra maiúscula. A gente sempre indica muito aqui para você que você cite, né? Você cite a Lei da Educação, você cite a Constituição, indicando aquilo que o povo tem que ter via Constituição, para dizer que é incoerente, o que acontece na sociedade. Então, todas as vezes que você citar uma lei, fizer referência, um artigo da Constituição também, você vai lá e coloca em letra maiúscula. Artigo, lei, as palavras sempre com letra maiúscula, tá? E aí você pode se perguntar agora, né? E se eu não colocar, Shai? Vai perder um pontinho, claro. Vai perder toda a sua parte ortográfica, ela é avaliada aí. Então, quando você deveria escrever uma palavra com letra maiúscula e não escreve, obviamente você tem aí uma perda de pontuação, né? Então, por isso eu estou te indicando aqui quando que você usa. E acabou? Não acabou. As regiões geográficas também sempre são com letra maiúscula, tá? Então, norte, sul, o nome de um estado, o nome de uma cidade, sempre, sempre, sempre com letra maiúscula. E, por fim, as siglas. Todas as vezes que você usa uma sigla, a sigla toda é com letra maiúscula. Se você citar a ONU, Organização das Nações Unidas, ONU, sempre em maiúsculo. Se você citar a OTAN, né? Também, que agora está se falando tanto em relação à Ucrânia, também toda com letra maiúscula. Beleza? Ficou um pouquinho mais claro? Não vai ter dúvida, né? Tem mais opções de letra maiúscula, mas essas são as que você usa na redação. Deveria usar, pelo menos, né? Tem dúvida? Quer ver algum vídeo por aqui? Comenta aqui pra gente, deixa seu comentário, conta pra gente o que você quer ver aqui no canal do Redação Online. Eu te aguardo dentro da plataforma pra gente corrigir a sua redação, entender o que está tudo bem, você vai continuar escrevendo o que é sobre isso, e o que você está errando e precisa ser corrigido. É muito importante corrigir a sua redação pra que você entenda o que você pode melhorar. Todos os anos a gente tem sempre um aluno aqui no Atamil. Então eu quero que você seja o nosso aluno do Atamil no próximo ano. Mas quem sabe a próxima redação do Atamil lá no Enem não é sua? Já pensou conquistar a sua vaga tão sonhada e ainda aparecer aqui em todas as nossas comunicações como um aluno do Atamil? A gente te espera, vem com a gente, vem corrigir e aprender muita redação. Beijo, beijo, beijo!